A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer, Meus passos e meu viver, nesses caminhos, meus sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar, a Tua bondade infinita me perdoar. O Seu, meu seguidor, que Te dá o meu coração, eu quero sentir o calor de Tuas mãos.